A CIDADE NOVA O Dr. Lá aí, pegando a raúha, o Fragiria, que é a boia. É a minha rota, a raúha, que é a que passa, que é tudo, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A lua-tua é mautaou. Tô é koe, aki, não sei kone pê koe, que ose ta imi môma hana. Pê koe, mau fé, nga koe au, kai ke mauto ilu, pê kohai, me apai, kê pê maile, maudipola. Sione, toka ngãi, ta fãkona koe aí. Pê kumau, se calabu, ya tem lima, me maulain, tata. Tôka ngãi, moilo, alutu, na moise, o futanga, ta polisi, koluku, naime, mei, hangi, o pê. Na koe, naenee lau kaha, ga wa tugo, pulou, o peau, brinda, vei, a tu, te fa consiguih u jour. Unha koe da quandai, a toko foi puru. E ai, pê ne tomas, кого pra ruma, ruma aí, já pé na negócio, o peau, bueno, quene ruma aí, pê, Bo pedestrian, el험, c'Jo, kene liveu, e vai pelplatz, galico chairo, apШ, canse baile, sago. caveu, sa mato, hô, sasa aí, a gente não sabe que ele está mal. Tanto ele vai lá, quando ele vai e não fica mal. Quando ele vai na faca, ele vai no caro. Ele vai lá. Quando ele vai no carro, ele vai na mão. Quando ele vai, ele vai, ele vai no carro. Ele vai fazer o carro, ele vai no carro e ele vai no carro. O seu corpo não faz o meu corpo, não faz o meu corpo Então é falso que ele está De tudo que ele não tem o teu corpo, não tem o seu corpo Ele não tem que fazer isso, não tem que fazer mais Não tem que fazer esse corpo Seu corpo se aceito, não tem que fazer isso Fai a kume piula Pia kou ulea tuhe ahoni Koe tangata aia Petuele af Apateke kumhe historie ao e-koli si Koe hai e tangata nani hanga fafanga ngai-koli shotongani Petuele af Koe tangata aini na e-tupu agape Ako iau i-utake mbowe Na walo fai mbowe Mbowe a kuse Koe tangata ain kus Koe tupu agape Koe tangata aini na e-tupu agape Bae tangata aina Koe tupu agape Problema Koe tupu agape Bae tangata aini na e-tupu agape Koe tupu agape Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Com licença. A voz de Deus. O que é isso? Eu não sei. Nós fazemos isso. 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 o que o pai vai e não vai ser confiado. Você vê que você tem que me acotar e não vai ser confiado. Você vê que o pai tem que pagar, porque ele não vai ficar morrendo você. É que foi mais günah ou não. Vem direto, você vai vir para afirmar uma coisa que você está gravando, você vai vir para afirmar uma coisa que você está gravando, você vai vir para afirmar o que é. desenvolvendo na marcha da 돈, na marcha da 돈, 考 cotar em frente, por que, por que? Por que? Por que, por que? Por que hoje, por que hoje? Por que hoje, por que hoje, hoje com o banheiro... Se inscreva no canal. E no nosso canal do notíso. Se inscreva no canal do Youtube. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eus sininho! Eus sininho. Eus sininho a gente! Para o que ele ainda não semeja aqui! Por isso, agora! Usa-la-la na minha casa, e aqui na sua casa! Numa... ...deleva-la-la! Para que o seu filho não tenha volto... você vai te ver! Você vai te ver se vai fazer isso aqui! Só que você não lidei para os doos! Aqui na sua casa, tem a sua casa! E na sua casa, tem a sua casa! E ainda não lidei para ela, não é a sua casa! Ele tem a sua vida... Ele nuncarou universitado. Ele nuncarou aama. Aunque na Terra, está aqui. Muito obrigado. Ele é minha e-boice. Luz que nãobrou? É o meu lar. Eu eu ensino para vocês casa. O senhor vem lá para os maus. Por isso, eu falo. eu estou aqui irundo. E ela mandou uma filha a casa. Eu não vou fazer isso. o ofa. Mareme, como eu não cheio aqui, é que eu ia falar. Mas eu acho que é isso, que eu não gostei. Eu não gostei. É isso que eu tenho que fazer. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei. Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Eles tem que ter uma uniformidade ameaçada para novos pais, e nunca para poder fazer isso. Espero que o nosso povo sejam atingindo. A gente lá um barco para baixo, mesmo o sofá, quando o sofá falhava maisяlidade o beaches não estava naturalmente. Quando o sofá falha tinha por dois horas, embora foram Berlhando, Ao... Ao Ofa é fãs com o Guibu-se a Coulibu-la. Guibu-se a Coulibu-la. Mas se eu tomei, eu não me engano, com o Ofa e Coulibu-la, e faia... É o... Não se eu pei o faia. Quem vai te falar com a minha família, que eu não vou ter aqui, Eu não vou ver... Eu não vou ter o faia. Como... Como se eu... Como... Eu não vou ter o faia. Eu não vou ter o faia. Então eu quero dizer, que tu não cm URL, se fizesse d'or. Eu acho que tu não se fizesse d'or. Mas eu tenho que ver outras coisas. O fizesse d'or que tu é em mim. Eu tenho que ver outras coisas. Então eu quero dizer que não sou eu, tu não sou eu. Não sei se é isso que eu sou eu. Você tem que ver que eu tenho. Não sei. É que eu disse que a mulher precisa do어요. os irmãos são filhos o filhos a gente não tem filhos a gente não tem nenhuma Não, 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 não. Ele nos manda a ele. Ele nos pôlgveu. E ele nos pôlgveu. Ele nos pôlgveu e nos pôlgveu. Ele nos pôlgveu. Ele nos pôlgveu. Ele nos pôlgveu para mostrar como é o gôpheu. Se нашia. Ele nos pôlgveu. Cê casse a suas mãos, pelo amor-ho. E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu vou, oxe… Oxe, oxe, oxe. Que se encaixe luta, ele vai dar nada. O te frights não tem, o seu drift no modelo. Faça minha coisa,nutra! Faça que... Tipoai, seagna fFlú mistakes, Ele não vai dar isso, não tem nada muito appear. Então eu menciono. Ele que trai min, Que tipo de almas não é velho, velho? Quando eu soube, eu estou lá atrás dele velho? Eu só quero chamar o meu filho Eu sou um homem que eu sou eu. Eu sou o filho de mim, com ela mas, Eu sou o filho de jovem do meu filho Eu sou de não estar como um, eu sou ela. Eu sou de seu filho, por mim quer que eu sou ela. Eu tinha que ver o meu Deus de dizer o meu Deus, que não foi um pilhão de descoberto. O que foi eu falando? Eu falo, ele tem que virar a marcar para que o senhor ter um traje de novo, não tem que ouvir o papai. Eu não quero falar. É isso aí! Porque eu falo o povo vinha que ficava, que ia pra não passar, mas eu sou. Eu falo, eu falo, eu falo que é o meu Deus. Eu falo, eu falo. Eu falo assim, eu falo, Ainda lá, a gente não saiu a lei da lei da lei da lei da lei, eu da lei da lei da lei da lei da lei. Mas eu acho que não é o ponto do que dizer. Obrigado, carai.